Vem gostosinha com a xerequinha Vai gostosinha com a xerequinha Vem gostosinha com a xerequinha Porque o turuco vai gostar, a tropa vai gostar A firma que se amarra, iaiaia Não vai patrocinar, só pra te ver sentar Cabuceta na cair, iaiaia Vai gostosinha com a xerequinha Vem gostosinha com a xerequinha Vai gostosinha com a xerequinha Vem, gostou assim, é cachéria, cá Porque o duro vai gostar, a tropa vai gostar Afinal, quem se amarra, ia, ia Não vai patrocinar, só pra te ver sentar A bucetada, cá, ia, ia Vai gostosinha, cachéria, cá Vem, gostosinha, cachéria, cá Vai gostosinha, cachéria, cá Vem, gostosinha, cachéria, cá Porque o duro vai gostar, a tropa vai gostar Afinal, quem se amarra, ia, ia Não vai patrocinar, só pra te ver sentar A bucetada, cá, ia, ia Vai gostosinha, cachéria, cá Vem, gostosinha, cachéria, cá Vai gostosinha, cachéria, cá Vem, gostosinha, cachéria, cá Porque o duro vai gostar, a tropa vai gostar Afinal, quem se amarra, ia, ia Não vai patrocinar, só pra te ver sentar A bucetada, cá, ia, ia Tchau, ó, ó, ó. Tchau, ó. A CIDADE NO BRASIL